Mamãe, pergunta aqui, Eduardo! Ele está no pergunte aos nossos mestres, no oculto, em hora do almoçamento, ele diz Mamãe, é verdade que ninguém queria brincar com a senhora quando a senhora era nova? E que para os cachorros brincarem com a senhora, sua mãe amarrava dois pedaços de bife no seu pescoço? Vai te lascar, Eduardo! Vai procurar o que fazer, filho do Aé! Que caseta é o seu cachorro!